As camisetas de cerveja mais iradas que você já viu. São criadas, produzidas e vendidas em plataformas de vendas online, como a Shopee. Vou mostrar para vocês as camisas que eu achei mais interessantes. Começaremos com a Itaipava Pilsen. Reparem seus detalhes, são iguais aos detalhes da lata. Chegou a vez da Stella Artois, uma belíssima camisa branca com detalhes vermelhos. Chegou a vez da também bela camisa azul da cerveja Antártica Pilsen, a cerveja que tem os dois pinguins. Essa bela camisa vermelha com detalhes amarelos, é a Petra Origem Puro Malte. Mais uma amarela e vermelho de respeito, é a cerveja Eisenbahn Pilsen. Bem discreta e com suas mangas douradas, temos a cerveja Bohemia. Agora em branco, com detalhes em vermelho, é a tradicional camisa da cerveja Kaiser. Toda em laranja, com detalhes pretos, é a camisa da cerveja Cassildes, a cerveja do Mussum. O nome da cerveja já diz, original, é a camisa da linha da cerveja Antártica. Ela é bonita. Chegou a hora de falarmos da tradicional Pallaner, a cerveja de trigo original lá da Alemanha. Uma das mais tradicionais do mundo. E por falar em tradição, vamos falar da Corona Extra, a cerveja mexicana mais conhecida do mundo e uma das marcas mais importantes, produzida desde 1925. Com metade vermelha e metade branca, temos a cerveja holandesa Amstel. Lembra muito as camisas dos times holandeses, toda em preto, com detalhes vermelhos e brancos. Vamos falar da Estrela Galícia, uma cerveja espanhola que tem uma camisa muito bonita na nossa lista. Mais uma camisa interessante, a camisa da cerveja Itaipava Premium. Eu achei bonita, ela é interessante. Agora vamos falar de popularidade, vermelha e amarela. É uma camisa linda, a cerveja Skol tem uma camisa muito bonita. Em cores vermelha, com detalhes brancos, é a cerveja local, uma cerveja do grupo Petrópolis. Tem mais uma camisa aqui na lista. Vamos falar dessa especial aí, a Budweiser, vermelha, com branco e detalhes em preto. Que camisa bonita tem essa cerveja Budweiser. A camisa da cerveja Skin, listrada em marrom e branco. Interessante, né pessoal? Diferente. Tem tão pouco tempo, essa cerveja aí vem marcando história, hein? Brahma duplo malte. E tem uma camisa diferente com a escrita Brahma ao lado. Toda em branco, com detalhes douradas no ombro. É a cerveja Império, uma cerveja da cervejaria Cidade Imperial, lá de Petrópolis. Uma das novidades da cervejaria Ambev, é a cerveja alemã Spaten, a cerveja em verde e branco. Uma tradição que vem desde 1317. Essa aqui mexe com a nossa emoção, Brahma Chop. E quem nunca foi um brameiro, não é mesmo? É vermelha com dourado. A Brahma Chop tá aí na lista. A cerveja mais conhecida e admirada no mundo inteiro. A holandesa Heineken. A cerveja que tem essa estrela vermelha aí, que já deu polêmica aqui no Brasil. Mas ela não tem nada a ver com isso. Mais uma cerveja do grupo Petrópolis, é a Cristal, toda em amarelo, com detalhes vermelho. Muito bonita a camisa dessa cerveja. Lembrando as camisas dos clubes argentinos, temos a cerveja Quilmes, uma das mais tradicionais da Argentina. Ela pertence ao grupo Ambev. A Ambev que tem ótimas marcas no seu portfólio, como a Bex, em vermelho e preto. Que camisa bonita! Esta cerveja nem existe mais, mas deixou saudade. Em dourado, com listas brancas, a Bavaria Premium, que pertencia ao grupo Heineken. Muito bom apresentar para vocês as camisas das cervejas. Mas como eu sei que também fazem parte do seu barzinho, vou deixar também as camisas da Velho Barreiro e da Cachaça 51. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Cervejex, para não perder nada sobre cerveja. Até nosso próximo vídeo, valeu! Falou! 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 Falou!